Olá, meus amigos, tudo bem? Bom dia a todos. Quer dizer que é uma imensa satisfação estar mais uma vez aqui no Periscope com vocês, atendendo aí o pedido de várias pessoas que nos mandaram e-mails e pelas nossas redes sociais, nos pediram para fazer uma nova gravação do artigo 7º da Lei 8.935, justamente porque travou um pouco o vídeo e as pessoas não conseguiram no prazo de 24 horas fazer uma revisão e analisar novamente a nossa aula. Então, atendendo a esses pedidos aí, eu vou utilizar hoje esse sábado de manhã para você que está aí acordando ainda, que está levantando, então que já está estudando há muito tempo, oi minha amiga Kika, nós vamos falar então, novamente aí sobre o artigo 7º da Lei 8.935, até bom, para você que já assistiu a aula, você pode aí debater com a gente e pedir alguma opinião e saber mais algumas novidades aí que nós temos sobre o artigo 7º, tudo bem? Então, já o pessoal já está chegando aqui no Periscope, meu amigo Mauro, tudo bem? Está estudando, justamente, é necessário que nós não paramos de estudar, não podemos parar de estudar nesse momento, né? Tem diversas provas aí, meu amigo Alice, são muitas provas aí, prova do Pará, prova oral da Bahia, as provas de Minas Gerais, prova do Tocantins, concurso de São Paulo, né? Excelente concurso lá das Serventias Extrasjudiciais de São Paulo, então, vamos estudar, vamos firmes? Então, começando, quero auxiliar vocês nessa sua aprovação, vamos falar então sobre o artigo 7º. Isso, continue os coraçõezinhos, se o pessoal quiser compartilhar o vídeo também, eu ficarei muito feliz, certo? Para que outras pessoas tenham acesso e conheçam, né, aqui o Periscope e conheçam também as nossas aulas, tudo bem? Então, vamos lá, meus queridos. Artigo 7º da Lei 8.935 de 94. O que nos diz esse artigo 7º, meus queridos? O artigo 7º diz o seguinte, aos tabeliães de notas, compete com exclusividade. Aos tabeliães de notas, compete com exclusividade. O que seria isso, meus queridos? é aquilo que nós já falamos no nosso artigo 6º. O artigo 6º, ele nos dá o que? As atribuições, né? O artigo fala em competência, em competência dos notários. E aqui nós temos o que? A competência exclusiva dos tabeliães de notas. Então, compete aos tabeliães de notas com exclusividade. Guardem sempre essa palavra aqui do artigo 7º. O que? Lavrar escrituras e procurações públicas. Lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados. Lavrar atas. E aí é com A, viu, meus queridos? Atas notariais. Reconhecer firmas e autenticar cópias. Professor, você vai falar de cada item desse? Sim, nós vamos falar, né, ainda que de uma forma geral, porque o objetivo aqui do Periscope não é aprofundar, né, o assunto, aprofundar cada um desses temas. Obrigado pela presença do amigo Del Gerson, uma honra, né, esse grande tabelião lá do estado de São Paulo, aí acompanhando as nossas aulas. Então, continuando o nosso artigo 7º. Meus queridos, quando o artigo nos diz competem exclusivamente aos tabeliães de notas, o que ele quer, o que o artigo quer dizer com isso? Meus amigos de Recife, um abraço, né? Esta exclusividade, meus queridos, ela gera dois efeitos. Primeiro, um efeito positivo. O que seria esse efeito positivo, professor? Somente, somente o tabelião de notas pode praticar os atos aqui previstos no artigo 7º. Tudo bem? E qual o efeito negativo, professor? O efeito negativo é justamente o efeito de exclusão, ou seja, pelo efeito negativo exclui-se a possibilidade da prática dos atos previstos no artigo 7º pelos demais tabeliães e oficiais registradores. Então, o tabelião de protesto, o tabelião de contratos marítimos, nós vamos falar sobre ele também, os oficiais de registro de imóveis, o oficial de registro de títulos e documentos, eles não podem praticar os atos de encaso no artigo 7º. Professor, quer dizer, então, que se uma pessoa vai até um registro civil de pessoas naturais, o registrador não pode reconhecer a firma dessa pessoa, desse declarante? Não pode, porque essa atribuição, ela é exclusiva, exclusiva dos tabeliães de notas. Professor, e pode um... o tabelião de protesto ou o registrador de imóveis autenticar uma cópia? Eu posso apresentar uma cópia para ele? E ou para o registrador de imóveis? Não pode, porque esse é o efeito negativo, a exclusão, a exclusão de todas as demais atribuições. Então, somente o tabelião de notas pelo artigo 7º da Lei 8.935, ele pode autenticar cópias, reconhecer firmas, ou o que? Lavrar escrituras e procurações públicas. Tudo bem, meus queridos? Ficou bem claro isso para vocês? Então, seguindo o nosso artigo, nós temos o primeiro ato que é de competência exclusiva dos tabeliães de notas. Antes, eu queria chamar a atenção para vocês aqui o seguinte, o termo que nós já falamos sobre ele. Então, o primeiro item, o inciso primeiro do artigo 7º, compete com exclusividade ao tabelião de notas, lavrar escrituras, lavrar escrituras e procurações públicas. Então, o primeiro, professor, o que é, então, escritura pública? Meus queridos, nós poderíamos dar um curso, na verdade, uma pós-graduação somente sobre esse tema, sobre o que é, qual é o conceito de escritura pública, e eu me comprometo a gravar uma aula para vocês aqui somente sobre esse tema, falar sobre os requisitos, falar sobre a origem, falar sobre a função, falar tudo sobre a escritura pública. Mas aqui eu quero que vocês guardem, então, o seguinte, para a sua prova, meus amigos de Codó, do Maranhão, de Dom Pedro, muito obrigado, Fernanda, tudo bem, queridos? Então, lavrar na lei 8935 é no sentido de dar fé que o ato foi escrito em livros próprios pelo tabelião ou sob a sua responsabilidade direta e pessoal. Então, lavrar é o quê? Escrever em livros próprios com fé pública pelo tabelião ou sob a responsabilidade direta e pessoal do tabelião. Tudo bem, meus queridos? Professor, o senhor poderia dar só uma definição para a gente aqui? Bem simples, posso. Escritura pública, meus queridos, nós temos a definição legal no Brasil lá no artigo 215 do Código Civil. Artigo 215 do Código Civil. O que o artigo diz, professor? O artigo nos diz o seguinte, ó, um conceito, um mini conceito que a lei nos traz sobre escritura pública. Escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. Então, traz aí alguns requisitos da escritura pública, do conceito de escritura pública, que nós falaremos em um outro momento para vocês. Escritura pública, então, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. Tudo bem? Mas aí, em uma outra aula, nós falaremos para vocês sobre a escritura pública, sobre os requisitos. Você pode dar uma lida no artigo 215, abre o seu Código Civil agora, e lá você tem os requisitos gerais, os requisitos gerais, porque as normas de serviços das Corregidorias dos Estados trazem normas específicas sobre as escrituras públicas, mas os requisitos gerais você pode encontrar ali no artigo 215. Tudo bem? E aí, seguindo o nosso artigo, lavrar escrituras e procurações públicas. E eu quero chamar a atenção para vocês, porque os examinadores de concurso, eles adoram colocar competem com exclusividade ao tabelião, lavrar escrituras e procurações. Mas não é escrituras e procurações. Ao tabelião de notas, compete lavrar o quê? Escrituras e procurações públicas. Tudo bem? Então, vamos lá. Professor, e o que é procuração? Procuração, meus queridos, é o instrumento do mandato. Procuração, portanto, é o instrumento do mandato. É o meio pelo qual alguém outorga poderes, é o meio pelo qual alguém outorga poderes para que outra pessoa pratique determinado ato em nome do outorgante. Então, o meio pelo qual alguém outorga poderes para que outra pessoa pratique determinados atos em nome do outorgante. Professor, por que determinados atos? Quer dizer que tem alguns atos que não é permitido praticar? Não. Por exemplo, o testamento não se permite lavrar testamento por procuração. É um ato personalíssimo. Tudo bem? Então, alguns atos autorizados por lei, é possível. Professor, é possível casar por procuração? É possível casar por procuração. Mas o testamento não se autoriza a lavratura de testamento por procuração. Tudo bem? Seguindo, então, mandato é o quê? É poder de representação. Guardem bem isso aí, meus amigos. Eu falei para vocês na aula anterior. Mandato com T. T de tatu. Certo? Não é mandado. Eu já ouvi candidato em prova oral falando sobre procuração e falaram que o mandado não é mandado de D, com D de dado. É mandato. Mandato. Mandato é representação. Tranquilo? Então, procuração é mandato. O presidente da república tem o quê? Tem o mandato. Tranquilo? Não esqueçam disso, porque isso pode fazer uma diferença enorme em uma prova oral. Você errar um termo técnico e falar, ao invés de falar mandato, falar mandado. Tudo bem? Então, compete com exclusividade ao tabelião de notas, lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados. Lembre sempre que nós temos o quê? Testamentos públicos. Não compete ao tabelião de notas, lavrar testamento particular. Somente testamentos públicos e aprovar os cerrados. Professor, e o que esse artigo, ele sinaliza? Primeiro lugar, meus queridos, não esqueçam disso. Testamento não é espécie de escritura pública. A lei 8.935, no artigo 7, elenca determinados atos notariais. E aí, uma das espécies desses atos notariais é o quê? A escritura pública, a procuração pública e o testamento público. Então, portanto, em uma prova, por exemplo, de segunda fase, e eu escrevo isso no meu livro, de segunda fase para concurso de cartório, lá da editora Saraiva, testamento não é o quê? Uma espécie de escritura pública. Um abraço aí para meus alunos lá da faculdade São José de Timon, que estão presentes aí. Obrigado pela presença de vocês, tudo bem? É isso aí, tem que começar desde o início da faculdade, né? Do primeiro semestre até o último, estudando com vontade. Vale a pena, vale a pena. Tudo bem? Então, nós temos o quê? O gênero, que é ato notarial, e as espécies, escrituras públicas, procurações públicas, reconhecimento de firma e etc, etc. Tudo bem? Então, vamos lá. Queria falar para vocês, e isso eu não disse na aula anterior, a diferença de ato protocolar e ato extra-protocolar. Nossa, professor, o que são? Qual é essa diferença? Ato protocolar é o ato que há o arquivamento no cartório. O tabelião, ele arquiva esse ato em seus livros. Por exemplo, uma escritura pública. Uma escritura pública é um ato protocolar, porque essa escritura, ela é alavrada e arquivada nos livros do tabelionato de notas. E o que seria um ato extra-protocolar? É aquele ato em que não há arquivamento no cartório. Por exemplo, uma autenticação de cópia, um reconhecimento de firma. Reconhecimento de firma é um ato extra-protocolar, porque o tabelião reconhece a firma no documento e entrega o documento para o requerente, para a pessoa que apresentou esse documento. Não fica arquivado no cartório este reconhecimento de firma. Por isso, ele é um ato extra-protocolar. Tudo bem? Mas, professor, o senhor não falou para a gente o conceito de testamento. E eu estou anotando aqui, estou seguindo as suas aulas, eu queria saber o seguinte. Então, anotem aí um conceito simples, né? Só que para que você tenha o seu caderno, para depois você possa fazer uma revisão rápida e estudar a Lei nº 8.935. Então, vamos lá. Então, testamento é o instrumento que contém a manifestação unilateral de vontade, revestido de formalidades legais, revestido de formalidades legais para a transmissão de direitos hereditários nos limites da lei. Revestido das formalidades legais para a transmissão dos direitos hereditários nos limites da lei. Professor, por que nos limites da lei? Porque para se lavrar o testamento, há limites. E um desses limites, por exemplo, é a legítima. Então, assim, havendo herdeiros necessários, havendo herdeiros necessários, não é possível lavrar testamento sobre a totalidade dos bens. Deve ser preservada o quê? A legítima. Um abraço, meu amigo Isaías. Ele disse que está chegando atrasado. Tudo bem, meu querido? Tudo jóia. Parabéns pela sua entrevista. Assistimos a entrevista do Isaías aí, que é uma referência. O Isaías está junto com a gente no Periscope, divulgando o direito notarial registral. Obrigado pela sua presença, meu querido. E o que eu queria que vocês guardassem sobre a questão do testamento e o tabelião? Existe uma polêmica muito grande, meus queridos. Uma polêmica, e essa polêmica só aumenta. O que é? A exclusividade da lavratura do ato pelo tabelião. Como assim, professor? Quer dizer que tem pessoas que entendem que esse ato não pode ser delegado ao substituto ou a um escrevente? É justamente isso. E eu vou falar isso pra vocês. Então nós temos o quê? Um artigo que nós veremos a seguir. Vamos tratar ele com mais detalhes, sem nós chegarmos lá no artigo 20. Mas o parágrafo 4º do artigo 20 diz o quê? Que compete com exclusividade ao tabelião e não autoriza o substituto a lavrar o testamento. Lei 8.935 de 94. E aí nós temos o quê? O Código Civil de 2002 atribuiu ao substituto legal a possibilidade de lavrar testamentos. Então, 94, proibição do substituto de lavrar testamentos. Em 2002 o Código Civil vem e autoriza o substituto legal a lavrar testamentos. Professor, e qual prevalece? Qual lei prevalece? E aí nós temos diversas manifestações. Alguns dizem que a lei 8.935 é especial, então por isso deve prevalecer. É a velha discussão sobre a questão do conflito aparente de normas. E aí nós temos que entrar lá nos estudos sobre teoria geral do direito. Não é o nosso objetivo, mas existe essa polêmica. E aí alguns dizem, não, mas na verdade, professor, o Código Civil, neste aspecto, ele é uma norma especial e por isso deve prevalecer sobre a lei 8.935. Temos manifestações de todos os sentidos. Professor, e o que eu faço na minha prova? Se me perguntarem isso na minha prova. E aí nós temos a nossa salvação, que são as normas de serviços das corrigidorias. Sabendo dessa discussão, as normas de serviços vêm e fazem uma regulamentação em relação a essa possibilidade ou não da lavratura do testamento pelo substituto. Vou dar alguns exemplos para vocês, que eu até falei na aula anterior, que é o seguinte, o estado do Pará. Nós estaremos aí no estado do Pará, na cidade de Belém, um aulão de véspera com o pessoal do concurso de cartórios. Então, convido todos vocês a assistir essa aula. Vamos falar sobre direito civil, processo civil, tabernato de motas e tabernato de protesto. Dois dias de aula, sim. Muito bom. Vamos fazer um resumo para vocês de toda a matéria que nós vamos acionar nesse alão de véspera. E lá, vou falar para vocês o seguinte, no estado do Pará, no estado do Pará, as normas de serviços determinam que somente o tabelião tem competência, tem atribuição para lavrar o testamento. Tudo bem? Entretanto, a própria norma paraense, a norma de serviço, ela permite que o substituto, na ausência ou impedimento do tabelião, lavre o testamento. Então, a regra geral no Pará, qual que é? Se o tabelião está na serventia, está no cartório, somente ele pode lavrar o testamento, não pode o substituto. Entretanto, em havendo impedimento, em havendo impedimento ou ausência do tabelião, e o próprio código de normas do Pará diz o que considera ausência, o que considera impedimento, nesses casos, aí é permitida a lavratura pelo substituto. Tudo bem? Professor, e como que é no estado de São Paulo? No estado de São Paulo, os substitutos podem praticar todos os atos, todos os atos, inclusive lavrar testamentos. Inclusive lavrar testamentos. Então, não há nenhuma vedação no estado de São Paulo, é possível a lavratura de testamento pelo substituto. Pode praticar todos os atos, independentemente da ausência ou não do tabelião. Tudo bem? Professor, você vai falar de todos os estados da federação? Não. Não há tempo, há e não é esse o nosso objetivo, mas fique atento a isso. Então, você que vai fazer a prova lá da Bahia, a prova oral, verifique isso no Código de Normas da Bahia. Ah, professor, ele lá no Tocantins, né? E em Minas Gerais, como que é? Verifique isso, porque isso sempre é objeto de prova, porque os examinadores sabem dessa polêmica, sabem dessa discussão. Tudo bem? E seguindo o nosso artigo, compete ao tabelião de notas com exclusividade a aprovação de testamento cerrado. A aprovação de testamento cerrado. Professor, o que é o testamento cerrado? Testamento cerrado, meus queridos, é o testamento secreto. É o testamento lavrado pelo testador, entregue ao tabelião, que após determinadas formalidades, determinadas formalidades, ninguém fica sabendo do teor deste testamento, do que consta lá no testamento cerrado. Por isso ele é o que? Ele é chamado, né? De testamento secreto. Se vocês quiserem estudar mais sobre o testamento cerrado, vocês podem dar uma lida no artigo 1868 do Código Civil. 1868 do Código Civil, que traz lá todas as formalidades do testamento cerrado. O que eu quero chamar a atenção para vocês, e eu falo sobre isso no meu livro também, Segunda Fase de Concurso de Cartório, que é o quê? A diferença entre auto de aprovação de testamento cerrado e termo de aprovação de testamento cerrado. Meus queridos, auto de aprovação é o ato protocolar. Lembra que eu falei para vocês do ato protocolar? Que fica arquivado no cartório. Então, o tabelião vai lavar esse auto, aprovando o testamento cerrado, conforme lá o artigo 1868. E aí, o tabelião entrega, entrega ao testador, o termo de aprovação de testamento cerrado. Esse é um ato entregue a quem? Ao testador. Tudo bem? E aí, seguindo, então, no nosso artigo 7º, Compete ao tabelião lavrar atas notariais. E aqui é com A, viu? Lavrar atas notariais. Professor, o que é ata notarial? Meus queridos, fiquei muito feliz com o nosso novo Código de Processo Civil, porque o novo Código de Processo Civil, expressamente no seu artigo 384, 384, trouxe o quê? A ata notarial, agora como prova, como prova judicial. Lá no capítulo das provas, o legislador incluiu o quê? Pela primeira vez, no nosso ordenamento jurídico, a ata notarial. A possibilidade da lavratura de ata notarial. E trouxe, inclusive, os requisitos. Trouxe um conceito. Professor, o que diz o artigo 384? Ele diz o seguinte, ó. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante lavratura de ata lavrada por tabelião. Mediante ata lavrada por tabelião. Nossa, professor, que legal. Então, o próprio artigo 384 já traz alguns requisitos da ata notarial. Isso mesmo. Eu gosto muito do conceito trazido pelas normas de serviços do Estado de São Paulo. Traz um conceito muito legal que diz o seguinte, ó. Ata notarial é a narração objetiva. Então, ata notarial é a narração objetiva, fiel e detalhada, de fatos jurídicos. É a narração objetiva, fiel e detalhada, de fatos jurídicos presenciados ou verificados pessoalmente pelo tabelião de notas. Viu que conceito legal? Então, ata notarial é a narração objetiva, fiel e detalhada, de fatos jurídicos presenciados ou verificados pessoalmente pelo tabelião de notas. Professor, o senhor vai falar tudo sobre ata notarial? Não é possível, meus queridos. Não há nenhuma possibilidade, nesse nosso bate-papo, nessa conversa, em eu falar sobre todos os detalhes. Mas, assim como eu deixei na aula passada, vou falar para vocês aqui sobre um grande amigo, ele sempre está presente no Periscope, e aí eu vou pegar o livro dele aqui para vocês, para que vocês, quem quiser aprofundar o estudo, e aí vocês podem utilizar esse livro aqui, meus queridos. Ata notarial, o nome do livro já diz tudo, é do meu grande amigo Paulo Roberto Geiger Ferreira, e o Felipe Leonardo Rodrigues, lá do 26º Tabelionato de Notas de São Paulo. São dois doutrinadores excepcionais, sensacional. A escrita do Paulo e do Felipe é simplesmente maravilhosa. Então, vocês podem utilizar aí o livro Ata Notarial, para vocês aprofundarem. Aqui, o Paulo fala sobre a origem da Ata Notarial. Então, assim, é muito interessante. Um livro maravilhoso. Não ganho nada de comissão do Felipe e do Paulo para falar, mas eu gosto de falar sobre livros bons, sobre livros que podem realmente auxiliar. O Paulo e o Felipe, eles têm uma qualidade que é o seguinte, eles escrevem com vontade de ensinar. Não escrevem para se aparecer ou para dizer que ele é autor de livro, não. Eles escrevem porque eles têm uma vontade muito grande de ensinar e conseguem passar isso para o livro. Então, lá vocês vão ficar, por exemplo, ele fala sobre as duas atas notariais do descobrimento da América. Nossa, é muito legal. Uma parte histórica muito legal. Fala sobre a discussão da Ata Notarial, ou se é Ata Notarial ou não, da Carta de Peruvaz de Caminha. Muito obrigado aí, meu amigo Paulo e Felipe, sobre a Carta de Peruvaz de Caminha. Será que é uma Ata Notarial ou não é Ata Notarial? Eles falam sobre isso no livro. Entra na discussão, por exemplo, de que Peruvaz de Caminha não era o tabelião da Esquadra de Cabral. Então, assim, é muito legal e eu recomendo sempre o livro Ata Notarial do meu amigo Paulo e Felipe, que também são companheiros da coleção Cartórios, escrevem a parte de tabernado de notas lá da coleção Cartórios, da Saraiva, de coordenação do professor Cristiano Cassetari. Tudo bem, meus queridos? Seguindo, então, fala, professor, o que mais tem de interessante sobre Ata Notarial que o senhor quer que a gente, que nós tenhamos atenção. A maior discussão que nós temos, principalmente para concurso público, é a possibilidade de lavratura de Ata Notarial sobre fatos criminosos. Professor, será? É possível a lavratura de Ata Notarial sobre fatos criminosos? E aí, quando nós temos muitas polêmicas, você deve ficar atento às normas de serviços das corrigidorias. Tudo bem? E aí eu vou falar para vocês de uma norma de serviço, que é a norma de serviço do Estado de São Paulo. No Estado de São Paulo, é possível, é possível a narratura de Ata, a narração, né, a lavratura de Ata Notarial, mesmo que o objeto narrado constitua fato ilícito. Tudo bem? Então, no Estado de São Paulo, professor, e como que são os outros estados? Isso, é o item 141, né, um, tá falando aqui meu amigo Frank, lá das normas de serviço da corrigida de São Paulo, permite expressamente, e eu entendo que essa deve ser a normativa de todos os estados, né, a possibilidade de lavratura de Ata Notarial relacionados a todo e qualquer fato, né, independente de ser criminoso ou não, uma injúria, uma calúnia, então, essa é a essência da Ata Notarial, mas muito cuidado, porque alguns estados proíbem a lavratura de Ata Notarial relacionados ao quê? A fatos ilícitos, a fatos criminosos. Tudo bem? Meus queridos, seguindo, então, o nosso artigo sétimo, já estamos quase no finalzinho dele, mas é muito interessante, compete com exclusividade ao tabelião de notas, lembrem bem disso, reconhecer firmas. Professor, se me perguntarem uma prova oral, o que é reconhecimento de firmas? O que é reconhecer firmas? O que é esse ato? Meus queridos, reconhecer firmas é o quê? Verificar a correspondência gráfica, verificar a correspondência gráfica entre a assinatura no documento, entre a assinatura no documento apresentado e aquela determinada, e aquela que foi previamente lançada nas fichas do serviço notarial, ou seja, nos cartões de autógrafo que nós chamamos. Então, é verificar a correspondência gráfica entre a assinatura do documento e a assinatura que foi previamente lançada nas fichas do serviço notarial. Tudo bem? Esse é o nosso reconhecimento de firma. Fiz um conceito bem simples, mas para que você possa anotar e lembrar sempre aí para nas suas provas dissertativas ou nas provas orais, você tem um conceito de reconhecimento de firma. Professor, quais são as espécies? Não vou aprofundar aqui, vocês podem estudar, tem diversos livros. O livro do professor Paulo e do Felipe também, da coleção Cartórios, tem um capítulo excelente sobre reconhecimento de firma que eu indico para vocês, mas vou falar para vocês aqui o quê? Os dois principais, as principais espécies de reconhecimento de firma. Primeiro, reconhecimento de firma autêntico, ou reconhecimento de firma por autenticidade ou verdadeiro. Nesse reconhecimento de firma, meus queridos, além de reconhecer a firma, além de reconhecer a firma, o tabelião de notas declara que aquela assinatura foi aposta em sua presença. Então, o tabelião de notas, ou seu escrevente, ou substituto, sob a sua responsabilidade, declara que aquela firma foi aposta, que aquele documento foi assinado em sua presença. Tudo bem? Esse é o reconhecimento de firma autêntico, ou por autenticidade, ou reconhecimento de firma verdadeiro. Tudo bem? E nós temos o reconhecimento de firma comum, que é o reconhecimento de firma por semelhança. Reconhecimento de firma por semelhança é a simples verificação da similitude entre a assinatura do documento e a assinatura que é arquivada no cartório. Tudo bem? Professor, eu já ouvi falar, e já vi em uma prova também, reconhecimento por abono, ou reconhecimento por abonação. Professor, o que é isso? Meus queridos, neste reconhecimento de firma, outra pessoa declara perante o tabelião que a assinatura do documento é de determinada pessoa. Por exemplo, nós poderemos ter o comparecimento do meu amigo Felipe, e ele diz o que? Ao tabelião, que a assinatura que está naquele documento é do meu amigo Paulo Roberto Gagner, ou é do meu amigo Felipe Leonardo Rodrigues. Este é o reconhecimento por abono, por abonação. Professor, é permitido esse reconhecimento de firma? É permitido? Em regra, não é permitido reconhecimento de firma por abono ou por abonação. Há algumas normas de serviço, e aí você vai ter que estudar a norma de serviço do Estado, que você está prestando concurso, ou que você está exercendo atividade, que nós temos o que? Em alguns Estados, a procuração assinada por réu preso, outorgada a seu advogado, pode ser abonada pelo diretor do presídio. Então, a procuração assinada por réu preso, para o seu advogado, pode, em alguns estados, deixo bem claro isso para vocês, ser abonada pelo diretor do presídio. Professores, se não tiver essa autorização desse reconhecimento por abonação, o tabelião pode ir ao presídio para reconhecer a firma do preso? Sem nenhum problema, desde que ele obedeça aos limites territoriais pelo qual ele recebeu a delegação, não há nenhuma proibição para que ele vá ao presídio e faça o reconhecimento de firma, faça o cartão de outorgue, tanto por autenticidade como por semelhança. Tudo bem, meus queridos? E terminando o nosso artigo 7º, ele nos diz o seguinte, compete com exclusividade ao tabelião de notas, autenticar cópias. Professor, o que seria autenticar cópias? Asegurar que determinada cópia de documento guarda identidade com o documento original apresentado. Então, assegurar que determinada cópia de documento, cópia é essa que pode ser extraída por repografia, por xerox, por digitalização, né? Professor, lembra dos mimeógrafos? Os professores que já trabalharam aí com mimeógrafos, lembram? Lembram? Porque o pessoal que são da minha idade aí devem lembrar do mimeógrafo, as provas que os professores faziam, ficava um cheiro de, né, muito estranho. Será que é possível autenticar uma cópia feita pelo mimeógrafo? Com certeza! Porque é uma cópia de um documento original. O que não se permite, meus queridos, e aí eu quero muita atenção de vocês também para as normas de serviço, é o quê? A autenticação de cópia autenticada. Alguém comparece ao cartório com uma cópia autenticada, e aí ele tira uma xerox desse documento e quer autenticar esse documento. Em regra, não é permitida a autenticação de cópia autenticada. Em regra, só é permitida a autenticação de cópia de documento original. documento original, tudo bem? É necessário que o tabelhão verifique a existência do documento. Por quê? Ou o próprio tabelhão, ou seja, o escrevente, faz a cópia, né, e aí ele não precisa ficar comparando porque ele mesmo fez a cópia do documento original, ou então ele deve comparar a cópia com o documento original e verificar o quê? Se realmente há similitude entre a cópia e o documento original. Tudo bem, meus queridos? O parágrafo único do artigo 7, para a gente encerrar, não tem muitas discussões sobre esse parágrafo único, mas para a gente encerrar e para que você fique com o seu caderninho aí em dias, vamos lá. Então, o tabelião de notas lhe é facultado realizar todas as gestões e diligências que sejam necessárias para o quê? Preparo do ato notarial. Entretanto, o artigo diz o seguinte, sem ônus maiores que os emolumentos devidos pelos atos. Professor, então será que o tabelião de notas pode, por exemplo, imprimir uma certidão negativa da Receita Federal? Pode, é permitido, porque ele está fazendo o quê? Uma diligência ou uma gestão necessária ou conveniente ao preparo dos atos notariais. Entretanto, ele não pode cobrar nada a mais do que os emolumentos devidos pelo ato. Tudo bem, meus queridos? Então, eu vou ficando por aqui, nesse sabadão. Desejo a todos vocês aí um sabadão de muito estudo. Para você que está estudando para concurso, eu quero deixar para vocês aqui um incentivo, deixar a minha palavra de carinho o seguinte, ó. Esse momento que você está estudando agora, eu já passei por isso, vários amigos aqui que estão presentes no periscopo e já passaram, ele é um momento transitório. Esse é um momento de dedicação. É um momento que você deve se entregar aos seus estudos para a futura aprovação. Só que isso não é eterno. Então, estes seis meses, um ano, dois anos, ou três anos, ou quatro, que você ficar agora estudando de forma intensiva, estudando o quê? Estudando de forma exaustiva, depois vai gerar o quê? Trinta, quarenta anos da sua vida, que você vai ter uma vida tranquila, uma vida com estabilidade, em relação, graças a essa sua dedicação. Então, vale a pena. Dedique-se agora inteiramente, integralmente, todo o seu tempo aos estudos, porque depois você vai ter a sua vida toda para descansar, a sua vida toda para curtir e para fazer as coisas que você realmente gosta. E o estudo também é muito gostoso, né? Eu adoro estudar, então eu continuei na vida do concurseiro estudando, porque é algo muito prazeroso. Tudo bem, meus queridos? Muito obrigado, então, pela presença de vocês aqui no Periscope, e também para aqueles que assistirão aí no YouTube, que meu amigo Felipe sempre faz a gravação para a gente. E aí, deixo vocês aí com uma palavra de incentivo, continue estudando, porque vale muito a pena. Tudo bem, meus queridos? Fiquem todos com Deus, e até a nossa próxima aula, nosso artigo oitavo daqui a um dia ou dois, que nós gravaremos aqui para vocês. Tudo bem? Fiquem com Deus, meus queridos. Tudo de bom.